Danilson, como é que tu veio parar aqui? Você tá sendo acusado de assassinato de um taxista. Como é que foi isso aí? Eu não sei que foi isso que fizeram e isso aí, tô me acusando. Tô te acusando? É. Como é que foi feito então esse assalto? Vocês também são sendo acusados de assaltar ônibus e vans na região de Vagem Grande. Como é que foi isso aí? Bom, isso daí foi nós que só temos menos. Você já foi preso alguma outra vez? Só detido o menino. Por quê? Por tráfico de drogas. Tráfico de drogas. E sobre esse assassinato, o que vocês tem pra dizer aí? Não, tem uma... Só se foi o moleque mesmo que ia falar, aquele que sabe do... Aquele que ferrou o homem dele aí, entendeu? E como é que foi a morte desse taxista? Trabalhador na cidade de Itapé-Curumirim. Vocês pegaram o táxi aonde? Eles que pegaram, só. Foi o meu, não. Pegaram aonde? Pegaram aí no caminho de Itapé-Curumirim. Quantos eram contigo? Era com a... Quatro. Três, três, com o meio da quatro. E o que é que vocês faziam na região de São Bendito, Rio Preto? Vamos lá, beber uma cerveja lá aí. Depois de terem roubado o carro? Não, o carro foi isso que roubava. E se vieram buscar lá em casa, sete horas da manhã. O que é que tu tens a dizer na tua defesa? Olha para a lente da câmara e me diz isso aí. O que é que tu tens a dizer na tua defesa? Só que eu não tenho a ver nesse amacido aí, não. Responder mesmo só. Só a droga lá e o lobo da van, entendeu? As armas que foram encontradas com vocês. Qual é a origem aí? Do moleque morreu, o outro e o cara deixou cair no chão, não andava com nenhuma arma não. É. Estava desarmando, não andava com arma não, não andava só mesmo. Então a única coisa que tu tens a dizer é que tu não tem participação nesse assassinato. Não. Como é que tu estava com o pessoal então? Eles foram buscar lá em casa, sete horas da manhã já. Como é que te convenceram então a entrar no carro aí com eles? O que foi que eles utilizaram para te convencer? Eles queriam beber uma cerveja aí e tal. Aonde? Outra cidade. São Benedito. E agora? Vai ter que responder então por essa situação, ela vai ser enquadrada por esse homicídio? É, não, esse homicídio não foi o que fiz, não. Não, só. Faço mesmo, fiz só isso, isso é só que dava aí mesmo, é isso. Tchau. Tchau.